E aqui no Laboratório de Comunicação do Univale está sendo discutido o tema Ações de Comunicação do Projeto Rede Solidária Natureza Viva Projeto em conjunto da Ascanave com a Univale Para falar um pouco mais sobre isso eu estou aqui com o professor Vanhockres Vieira que vai trazer algumas informações adicionais para a gente Professor, o que vai ser discutido nessa mesa redonda hoje? A gente vai apresentar as ações que foram realizadas no projeto na área de comunicação no primeiro ano de existência desse projeto Então foram realizadas muitas coisas A gente produziu um site para a Ascanave A gente produziu materiais para as escolas atendidas A gente fez uma formação com as catadoras na área de comunicação organizacional Então tudo isso vai ser passado para o pessoal que vier assistir a mesa Ok, muito obrigado professor E eu estou aqui também com o aluno Gustavo Inácio que vai trazer algumas informações para a gente Gustavo, como essa mesa redonda hoje ajuda o projeto e a Ascanave? Bom, assim como o professor Vanhockres disse A gente desenvolveu várias atividades durante o primeiro ano do projeto E essa mesa é importante para a gente trazer isso à tona A gente mostrar para a comunidade universitária o que a gente realizou E mostrar também para a galera de fora que está aqui para poder assistir E esse tipo de tema é importante a gente debater no meio acadêmico Ok, muito obrigado Alexandre Venâncio para o intervalo de notícias E até a próxima